A maior placa de corrida do Brasil! A terra da maior placa de corrida do Brasil! 976749330, quero ver o vídeo dele daqui a pouco. As bandeiras, as faixas, as placas. Começa a prova masculina da São Silvestre 2010. Largada da São Silvestre 98, a prova masculina. Começa a grande festa. Botucatu, Serquilho, recebem o alô dos seus filhos que participam da prova. 3h37 da tarde, onde chegamos, onde chegamos? Onde estamos, onde estamos? Serquilho. Uma das cidades mais icônicas da corrida de rua do Brasil. A gente veio correr aqui hoje. A corrida é à noite, vai ser o Halloween Run à noite. Daqui a pouco vai chegar a tropa toda aqui. É claro que devia estar isso aqui. Olha só o que está aí. Ícone, ícone da corrida de rua do Brasil. E a gente vai correr essa prova aqui. Vamos ver o kit. Edmur, alguém sabe quem que é o Edmur? Não. A camiseta é bonita, hein? Legal. Pinta-língua, pirilito de abóbora e uma bolinha. Cerca de 400 e alguma coisinha de corredor. Então vai lotar a cidade hoje aqui. Essa aqui é a Praça Presidente Tênede. Ela tem um chafariz aí, bem tranquilinho. Tem uns barzinhos ali do outro lado. E a igreja aí. Vocês dá pra ver? Eu acho que dá pra ver. Tem um solzão. A paróquia São José. Aí, ó. Outro ponto turístico aqui de Cerquilho. O Parque dos Lagos. Ó, o Cainé jogando futebolzinho aí. É. Boa. Opa. Só de boa, só. Ó. E um negócio que me deixou bastante curioso aqui, ó. Achou um pedacinho de pão aqui. Vamos jogar aqui. Vamos ver o que acontece. Gostei de Cerquilho, hein? Mais lago pra cá. Vou vim pra essa cidade aqui, já. Olha quem tá aí. As lendas aqui de Cerquilho. Oh, quanta honra. Vieram, hein? Estamos aqui na terra de vocês aí. Olha, ó. O principal tá ali, ó. Olha o que tá ali, ó. É tudo igual. Aí, menino, Bob. Olha lá, ó. Olha o que os caras tem aí. A placa mais famosa do Brasil. É, verdade. Tá mal frequentado agora. Tá vindo uns humilhantes meio estranhos aí. Culpa de quem? Eu? Estamos aqui em Cerquilho, interior de São Paulo, para correr uma corrida de Halloween. E temos algumas atrações. Ela está de volta. Você tá pelada, mano. Ah! Entrando uma perereca aí. Aí, obrigado, viu? É uma perereca, tá liberada aí no casamento. Vai lá, perereca. Pode dar limite, Tim, que o Julinho for... Aqui, ó. Pode, ó. Educativo. Aí, ó. Educativo, educativo. Hoje vai rolar. Aí. Cadê a maior placa de corrida do Brasil? Pega lá, porra. Estamos aqui em Cerquilho, com o Jefferson, com o Toninho, o Carlinho. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Por que estamos aqui? Esta, pra quem não sabe, temos milhares de vídeos. Quantos vídeos nós temos com essa? Milhões. Milhões. Desde que eu me conheço como gente, antes de correr, eu já vi essa desgraça de placa de Cerquilho. Nas transmissões, todas as transmissões da Globo. Galvão Bueno tinha 30 anos na época. Então, onde surgiu essa placa? Como começou? Quando? É, na verdade, nós começamos a participar da Nação Silvestre há 30 anos atrás. 30 anos atrás? Caramba, era uma criança. Eu nem tinha nascido, eu nem tinha nascido. E aí, nós brincamos de levar o nome de Cerquilho. No fim, vieram um mico, entendeu? Já cheguei a ouvir isso, mas depois o mico se tornou essa... Referência. Essa referência. Se transformou na maior placa de corredor do Brasil. Todo mundo conhece essa placa, né, Marcão? Todo mundo. Todo mundo quer tirar foto. Todo mundo quer participar. De tanto vocês irem lá em São Paulo, toda vez levar a placa nessa aqui, o que a gente vai fazer dessa vez, Marcão? Vai ter uma homenagem aqui. Aê, agora, aê, ó. Aê, ó. Invadindo o Cerquilho com a placa de São Paulo, ó. Devolvemos aí, ó. Tamo devolvendo, tá bom? Ó, homenagem à maior placa de corredor do Brasil. Vingamos, vingamos. A BOMB nos virou, ficando global por causa dessa placa. Palmas, palmas para a maior placa de corredor do Brasil. Palmas. Aê. Olha a vaga que é a nossa placa. Agora, pega a tecnologia da placa de Cerquilho, ó. Olha aí, ó. É diferenciada. É, é verdade. A bruxa tá dando o Cerquilho. Vamo nessa. O grande de pobreza. É a terra da maior placa de corrida do Brasil. É a vingança, a vingança. Tamo se vingando, hein? 3, 2, 1. A maior placa de corrida do Brasil. Toninho vai cuidar das nossas placas aí, ó. É, agora vamos guardar. Boa. A Pereiraca tá meio grudenta. Chegou o carro madrinha aí, ó. O cara tá louco. Vai, corre, Pereiraca. Corre, corre, Pereiraca. Vamo, vamo. Corre, né? Corre, né? Corre, né? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Olha a balinha. Dá a balinha. Tem balinha. Dá balinha. Tá tudo bem, tá lá? Aê! Ó o cara tá louco, já tá aqui, mano. A Pereiraca tá por último. Vai, Pereiraca! Aê! Vamo, Pereiraca, corre! Vai, Pereiraca! Vamo! Vamo, Pereiraca! Bora, bora! Vem, vem, vem! Vai, Corinthians! A polícia aí, a polícia, a polícia! Olha aê a balinha, a balinha, aê! Deixa pros outros também, né, muleca? Vamo lá! A balinha, pode pegar, pode pegar. Pega a balinha, pega a balinha. E aí? Aê! Aê! Ô, Pereiraca! Vamo correr, vai! Vamo! Bora, bora! Não deixa o catar louco passar. Ó! Ih, já era! Ficou pra trás, ficou pra trás! Bora, bora, bora! E aí? Vem uma ordem, ó. Ó, ó, ó! Por favor! Devagar! Tá avisando aqui, ó. Tá escrito. Quem falar que viu, eu e o menino Bob andando aqui em Serquilho mentiu! Porque a gente só correu o percurso inteiro! Pou! Aqui, ó, menino Bob de máscara, sofrendo, e o pessoal falando que a gente andou, a gente não andou nada aqui. É, sofrendo nada, não mudei minha expressão aqui, ó. Né? Olha, tá nem soado. Corrida inteira. Olha aí o personagem aí, do Halloween. Mera coincidência aí, ó. Mera coincidência aí, ó. Orgulho da Limite Team! Quisemos gravar a sua glória! E aí? Deu ruim. Eu te falar, meu irmão. Você fez educativo, não fez? Aí, ó, educativo, educativo. Hoje vai rolar. A culpa é do Julinho, derruba o técnico! Derruba! Derruba o técnico! A culpa é do Julinho, né? Tudo que ele pediu! Exatamente! Olha aí o boné bonito aqui, ó. O cara que é pasteleiro de... Cadê a banca de pastel aí? Então, é em Tatuí. É em Tatuí, não é em Serquilho. Tô quase chegando lá. Quantos quilômetros pra Tatuí daqui? Ah, 25 quilômetros. Ah, tá pertinho. Então eu vou achar. Quando aparecer uma corrida boa lá, você me avisa pra gente tentar ir lá. Fechou? Valeu, Marcelo. É nóis. Aí me dá um abraço aí pra equipe Pé Vermelho. Pé Vermelho! Esse que vai ganhar troféu, olha aí, ó. Vai ganhar troféu antes do Jessen, né? Primeiro eu vou perder uns 30 quilos, aí a gente vai ganhar dele. Mas já tá bom. Parabéns. Segunda prova, né? Segunda. Muito bom. Valeu. O que que é isso? Sarrada, sarrada. No ar, no ar. Hidratando a perereca aí, ó. Ivan, conta o que que você tava me falando sobre o menino Bob. Ele passou e você começou a chamar ele do quê? Eu falava, eu falava, Marcelo, Marcelo, eu te conheço, você não me conhece. Marcelo, explicação. Não, não, mas você ficou elogiando ele, pô. Ele não é tão bonito assim, pô. O que, ó? Ele tava de máscara. Ah, entendi. A gente não aguentou, nossa placa morreu pelo caminho, né? Tá mortinha aí. Morreu, olha aí, ó. Morreu. A única com tecnologia que aguenta a São Silvestre, pampulha, vendaval, qualquer... É a placa de... Por isso é a maior placa de corrida. Teremos a São Silvestre. Teremos, vai tá na São Silvestre. Se Deus quiser. Teremos a São Silvestre aí, fechou. Palmas, palmas, palmas. Grande homenagem à maior placa de corrida do Brasil. Vou falar pro prefeito, senhor. Não, mas não é você o prefeito? Eu jurava que era você, Toninho. Tô aqui com o pessoal aqui. Há quanto tempo você corre? Eu já tenho sete anos, senhor. E você? Três meses. Também tá, faz pouco tempo. Pouco tempo você ganhou três troféus, já. Você já ganhou três troféus? Tá voando. Nossa, você não vai ver. Agora vem o outro aqui, ó. Fez quanto aí? 17,50. Ele pegou o segundo lugar, três meses correndo. Já corri, é mentira. É verdade, é verdade. É mentira. Cadê o antidope? Antidope, ó. Chama, chama lá, pô. Pô, faz xixi aqui, ó. Faz xixi. Acorda, ô perereca. É, ô perereca. A perereca tá estragada, hein, perereca. Dá tchau pro canal do tio. Aê, doce ou travessura, hein? É doce, né? Melhor, melhor. Valeu, valeu. Dá um tchauzinho, tchauzinho. Tchau, tchau, tchau. Dá um tchau. Aê. Hora de... Da perereca. Eita, peidou a perereca. Ela deu um peido e murchou. Nossa, a perereca tinha uma perereca e continua a perereca. E olha aqui, ó. Ó, a perereca aqui, ó. Nossa, vende brinco. Onde vende brincos da perereca? Não vende, pode, não vende. Ah, tem afiliados, tem os afiliados. Põe o link aí, ó. Põe o link aí. Põe o link aí, ó. Ouh, 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 ouh. Yes, I'm the winner, yeah. Aplausos